Fala pessoal, tudo certinho? Perdão a garganta, onde a notícia acontece sou amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto continuamos nesta segunda-feira dia 23 de setembro de 2019 agora são 11h23 da noite 55% da bateria do celular e claro, agradecendo a você que está passando agora pelo canal se já é inscrito, muito obrigado mais uma vez se ainda não é, se inscreva, critique que elogie, compartilhe e deixe o seu joinha outra notícia para o nosso canal é vídeo para o canal Fabiano Cavalari esse que eu estou fazendo agora no Youtube então vamos lá, não gosto de ler, porém tem que rascunhar, tem que pautar que a Prefeitura Municipal de Ibirão Preto junto, se eu não me engano com a Secretaria da Assistência Social outra secretaria junta, pelo visto foi a Secretaria da Assistência Social, porque tem a ver é o mesmo perfil pelo visto promoveu um evento neste fim de semana, no último sábado, dia 21 de setembro de 2019 no Centro de Convivência do Idoso onde teve dança, por sinal e outras atividades pelo visto para os idosos aí, que lá estão bom, notícia que foi divulgada no status do WhatsApp, me parece que na manhã deste último domingo dia 22 de setembro de 2019 no período da manhã, por sinal bom, o que você acha sobre isso? a gente ouve falar no PIC aqui em Ibirão Preto o pessoal faz exercício físico tem um vigor muito bom é como se fosse um treinamento se cuidam e tal só que com certeza essas iniciativas essas atitudes tem que ser sempre não é... bom, não sei desde quando acontece eu conheço o PIC que eu sei que acontece sempre agora esse evento eu fiquei sabendo também muito recentemente mas que aconteçam mais o que você acha sobre isso? eu volto já com o pedido de um torcedor segura aí e aí e aí e aí